E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar a décima parte da minha campanha do Empire Total War com a Espanha E dessa vez eu vou começar já fazendo um teste aqui Que me falaram nos comentários do último vídeo que eu posso pesquisar tecnologias Em duas universidades diferentes Isso eu já sabia, mas disseram que sem o Gentleman aqui também dá pra pesquisar Então eu vou tentar pesquisar uma, mas parece que demora mais E posso mesmo, eu não sabia disso, pra mim tinha que ter o Gentleman dentro Mas beleza, vou pesquisar uma aqui então Valeu aí pra quem disse, não me recordo quem foi agora Mas me ajudou, tá quebrando o galho aqui Eu acho que eu vou, não, não vou pesquisar essa não Eu vou pesquisar essa Será que parece mais lucrativa a curto prazo E vamos lá Vamos pras próximas aqui Eu tô com pouco dinheiro Eu não sei o que que eu faço aqui, pra falar a verdade Esses estados bárbaros malditos aqui bloquearam meu porto A Áustria, ela não tá com o navio aqui, não Então acho que eu vou mandar esse meu navio Só que não vai chegar em tempo Pra atacar esse daqui E aí a gente já Já acaba com essa ameaça já de uma vez por todas Esse meu navio aqui E eu só não tô recrutando mais galeões Porque eu tô meio que sem dinheiro pra isso Então Fica meio complicado Vou dar uma olhada aqui em Tangier Dá pra construir alguma coisinha pequena Tipo essa Grand Opera House Apesar que o Royal Observatory ia ser melhor Mas Eu não posso me dar o luxo de fazer isso Por enquanto Ordnance Factory Ah, eu tenho essa construção aqui Mas deixa eu dar uma olhada aqui na América Que talvez aqui precise de algo mais urgente Ah, tem esse exército Cherokee aqui também Savana Na Georgia Opa Eu posso Destruir essa construção Acho que eu vou fazer isso Eu construí uma construção espanhola Acho que fica melhor É, um turno pra destruir Acho que eu vou destruir esses Hunting Grounds E vou Construir uma construção espanhola mesmo Mas vamos lá Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui O que eu não posso fazer nada Enfim Com pouco dinheiro você não faz nada Eu acho que eu vou mudar o turno mesmo Esperar meus lucros voltarem Pra eu fazer alguma coisa Um pouco melhor Ou então eu recruto aqui em Brussels Um pouquinho mais Pra eu já conseguir atacar as províncias unidas Que eles tem exércitos consideráveis por aqui Eu podia fazer esse daqui também Que ia me dar mais unidades Inclusive A infantaria de linha Que eu tô acostumado a treinar Mas Tá muito caro pra eu aguentar agora Então Vamos fazer mais uma brigada irlandesa Pra aguentar o tranco E por aqui Eu queria até fazer alguma coisa Mas infelizmente não dá Então vamos Salvar a campanha E Ir pra frente Seguir com ela Espero que aqueles malditos sheroqui Não acabem com mais nada Vamos ver a França Limpando de novo os navios Dos estados bárbaros e E rebeldes E dos piratas E os navios austecos também Isso é bom As províncias unidas deram um jeito No barco que tava me atormentando Até que eles foram úteis dessa vez A Rússia Minha mais nova parceira De comércio Nova Espanha Tá andando com os missionários Estados italianos Hanover Gênova Nações sheroqui Será que eu ataco? Eu vi eles entrando Ah não Malditos Eu morro um navio Conserto um porto Eles me destroem outro Opa Estados Unidos Estados Unidos Emergiu aqui Deixa eu ver Aqui é a Grã-Bretanha E aqui é Estados Unidos Exatamente Estados Unidos emergiu Acho que eu já vou começar A ter boas relações Com eles Colégio de jesuíta Ficou pronto aqui na Aqui na Espanha Em Portugal Os trabalhadores estão em greve Eu já imaginava Que isso pudesse acontecer Mas isso não vai acontecer mais Beleza A ordem pública em Portugal Tá boa Pra isso não acontecer mais E Eu vou ter que dar um jeito Nesse navio Dos Estados Bárbaros aqui Exatamente agora Eu tenho que pegar A minha única tropa Que tem aqui dentro de Madri Mandar eles saírem do porto E atacar eles Com esse meu navio Acho que dá né Dá Espero que não seja Aqueles naviozinhos De dois canhões de novo E é Beleza Navio afundado Mas tem outro pipinão Para eu resolver Da economia Eu acho que eu já Já sei Até o que eu vou fazer Eu vou Recrutar um navio Nesse porto aqui Porque assim Para com isso Acho que eu vou recrutar Um galeão mesmo Pronto Apesar que já tem Essa unidade aqui Meio que segurando O porto Eu acho que o galeão Vai ser desnecessário Não porque é um navio ruim Economicamente dizendo Por causa do dinheiro Que eu tenho na campanha Aqui para gastar Que não é muita coisa Vamos ver Nápoles Gênova Essa Eu estou vendo aqui Porque eu Pensei sinceramente Marchar aqui para a Gênova Mas deixa antes Eu tentar manter boas Relações Com os Estados Unidos Que acabou de emergir Deixa eu ver aqui Onde é que eles estão Vamos ver Será que eles emergiram Como Ah Emergiram como As nações maiores Olha lá Uma aliança E eu não tenho Tecnologias para oferecer Para eles Vamos ver Eles não querem Uma aliança Nos Estados Unidos ainda Bom Não querem agora Breve Eu espero que nós Tenhamos uma Boa aliança Porque É uma nação Que já emerge Poderosa Eu acho E simplesmente Estou rodando aqui Não sei o que fazer Por causa que Tudo é muito caro De acordo com o que Eu tenho disponível Para gastar Eu acho que Se eu for gastar em algo Vai ser em algo Por exemplo Nisso daqui Que vai me dar Mais riqueza Então beleza E cadê meu gentleman Eu vou mandar ele Para a universidade Que é o lugar dele Para acelerar a pesquisa Da tecnologia Mandar ele para Lisboa A universidade de Lisboa Está exatamente aqui É aqui que eu vou mandar ele E Eu acho que Nesse turno é só Eu não vou Ousar recrutar nada Apesar que Talvez Os xeroqui Possam ser parados Aqui Nessa floresta É Eu tenho um bom Exército Aqui Talvez Eu acho que Eu vou lutar Com os O xeroqui Espero que Eu não perca Deles Porque eu tenho medo Que eles arrebendem Essa minha floresta Aqui Isso não ia ser Muito legal Não Minha floresta Não Minha fazenda Bom Vamos arriscar Lutar contra o xeroqui Aqui Vamos lá Aí eu já trago Uma batalha Nesse turno Aqui Espero vencer Se eu perder Vai ficar feio Eu tenho Vantagem E vamos ver Eu tenho que impedir Que eles cheguem A minha fazenda A guerra Sempre encontra Um jeito Sempre encontra Um meio É a frase Que está sendo Mostrada As frases Sempre legais Que os jogos Total War Trazem Esperando de carregar Aí Terminar de carregar E a gente já Luta Contra uns índios Vai ser ótimo Se eu destruir Esse exército Deles E ele não quer Sabe o que eu estava Falando sempre Vamos lá Vou selecionar Toda a minha infantaria Vou posicionar Numa linha Não tem muita novidade Vou deixar Minha cavalaria Aqui E vou deixar O meu general Está nessa unidade Tem que tomar cuidado Com ela Ativar o skirmish Mode E vamos embora Eles tem um general Eu não acho Isso legal Não É General eles tem O que eu quis dizer Que o general É cavalaria Eu tenho vantagem Sobre as tropas Deles Mas vamos ver Quando Conforme as coisas Foram expandindo Eu vou mandar Esse meu general Aqui Atacar o general Deles Já que o meu Atira a distância E isso pode fazer Dano A cavalaria Deixa esses carinhas Andando Aqui Eu vou mandar Mas eu quero Pegar eles Meio que pelos flancos Ali Apareceram as unidades Deles Que estavam Escondidas No vento Atrás do general Que até hoje Eu não sei Como se esconde Unidade No nada A merda É que eles estão Estão vindo pra cima Do nada Entendeu Não Não digo do nada Eu digo Estão vindo E talvez minha cavalaria Não Não consiga resistir Ser atacada No corpo a corpo Opa Acertou Os tiros Aqui Pegou um pouco Desses cavalos E essa minha cavalaria Não pode ser pegando Corpo a corpo Nunca Essa daqui Ela tá com Skirmish Mode Eu vou deixar isso Eu vou ficar Traindo As unidades Deles Com as minhas Cavalarias E eu tenho que Atirar no general Tenho que focar No general Com a minha Cavalaria E esses caras Têm que correr Eu consegui Reduzir já Em 20 O número Da unidade De general Sem Atacar No corpo a corpo Aqui pode ser Um pouco complicado Eu vou voltar Um pouco Essa minha cavalaria E eu Quero minar O general Assim Reduzir o número Dele Dessa maneira Atirando Desse jeito Legal O tiro Só matou um Ah não Mais alguns Agora Beleza Tem 15 Tentar Confundir Os índios Aqui Com o movimento De cavalaria Aí a gente Não se perde E eu posso Destruir o exército Que é o mais Importante Tá correndo Tá Tá fugindo Da batalha Então vamos Perseguir ele No corpo a corpo Com o meu general Eu já vou avançar Minhas linhas de infantaria Avançar bastante Fazer uma linha Quanto maior Melhor Aí dá pra pegar Os caras Só que eu tenho que matar General Porque se ele fugir Ele O exército dele Simplesmente não vai Desaparecer Eu quero que Desapareça Mas não vai dar Não vai dar tempo A linha tá aqui Ele vai conseguir Escapar Ele é rápido Bem rápido É não vai dar mesmo Já posso até Desistir Da Da busca E voltar pra cá Opa Pegaram Alguns cavalos Meus aqui Eu não vi Enquanto minhas Infantarias Avançam Eu vou ficar Fugindo deles Trair essa unidade Pra longe E já vou atacar Essa daqui Não no corpo a corpo Vou atacar ela Normal mesmo No normal Dessa unidade Que é o tiro Ah eles tem arqueiros Eu não vi Eu vou tentar Eu vou tentar contornar Essa infantaria Aqui então E pegar os arqueiros Com a minha Cavalaria Ou pegar as unidades Deluxe Que tão fugindo Que eu acho que Tem uma correndo E outra fugindo Se eu não me engano Essa daqui Essa daqui Tá fugindo São os arqueiros Bom Vou pegar Essa unidade Com esses caras Aqui Vou tirar Vou tirar Minha Cavalaria De combate Não, não Já estão Fugindo da batalha Então vou Perseguir E Eu já tenho Que tirar Do Do alcance Deles As minhas Infantarias De linha As perdas Nessa batalha Devem ser Mínimas Eu não devo Deixar ninguém Escapar Por causa Do general Deles Que fugiu Não vai dar Para eu destruir Esse exército Aqui Beleza Eu acho Que não vai dar Tempo De eles Atirarem Eu vou Ter que Mandar Essa unidade No corpo A corpo Opa Já estão Fugindo Já Então Esses caras Vão me perseguir E eu acho Que a batalha Já era Ganhei Ganhei mesmo Mas eu vou Continuar Porque esses Índios me irritaram Muito destruindo Coisas que me Traziam lucros Tem 12 Nessa unidade E tem 12 Nessa Também Ah não É a mesma unidade Burrice Minha Teve fogo amigo Aqui Porcaria E cavalaria Pegou Consegui Agora é só esperar Eles 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 acabarem E a batalha Já era Aqui faltam 7 E aqui faltam 42 Vou até acelerar o jogo Não é necessário Ficar Ficar tipo Esperando Pode até demorar Demais Então vou acelerar E vamos ver O que que dá Só tem um Essa unidade aqui Acabou E essa daqui Tá perseguindo Tava perseguindo Ninguém Ainda bem que eu vi Tem que perseguir Esses 6 que faltam Aqui Deixar eles Fugirem Não Apesar que eu acho Que essa cavalaria Incompetente Vai conseguir A façanha De deixar eles Escaparem Espero Tá errado E tava Não fugiram Beleza Batalha Vencida Agora eu só tenho Que ver o rumo Que esse exército Tomou Pra ele É Pra eu ver O que vai acontecer Se As minhas Fazendas Ainda vão ficar Desprotegidas E aí Eu já Planejo Meus próximos Passos Na campanha Beleza Eu perdi Só 13 soldados Grande quantidade Não vai dar Pra conseguir Voltar Pra cidade Mas eles Só ficaram Com um general Eu lido com ele Mais tarde Então É o jeito Se fosse No Fall Of The Samurai Eu mandava O navio Bombardear Ele Mas Não pode Então Eu vou Salvar Aqui Lógico Vai que Acontece Uma tragédia E eu perco O save Sem essa batalha Beleza Vou vir aqui Na Europa E vou ver O que eu posso fazer Apesar Que eu não posso Fazer nada Acho que eu vou Mudar o turno Porque o dinheiro Tá muito pouco Vamos lá A Grã-Bretanha Eu vou tentar De segurança De segurança Bom Apesar que tem Tempo Pra fazer Isso 1708 Ainda A campanha Vai ter 1750 Que essa é curta Que eu to jogando Ele destruiu Minha fazenda Mas eu já pego Ele já Beleza Sabia que ele Destruiria Essa fazenda Aqui É Vamos lá Governo Nossa Tá Uma lástima A minha economia Uma lástima Eu vou vir aqui Eu consertei Esse porto Ah O burro aqui Não consertou O porto Também Como é que Ia querer Que a economia Ficasse boa Sem porto Sem porto Estar consertado Não ia ter como Sabia que eu tinha Esquecido de alguma coisa Era disso Por isso que Tá mal Assim Tão mal Então vamos já Consertar os navios Que precisam Ser consertados Que é o navio Do meu general Olha Tá falando aqui Ah Não dá pra eu consertar Sem o porto Tá 100% né Mas Eu já vou Lidar com outro problema Já que eu vou ter que Consertar navio mesmo Tem mais um Um navio aqui Que vai ficar Estorvando E eu já tenho Que afundar Ele logo Deixa ele afundar Tem que curtir Ele afundando Porque ele ia me prejudicar Mais pra frente Afunda Titanic Afunda E tem mais um navio Aqui Mas eu não vou Ir tão longe Eu vou esperar Ele chegar um pouco Mais perto E meu barco Já volta Para o porto São e salvo Feliz Beleza Continuando aqui Vamos ver O que eu posso fazer Aqui em Portugal Acho que a situação Está Tranquila já A região Ainda está isenta De taxa Não Não está É Gilbratá está ok Tangier está ok Madrid também E o que me resta fazer Esperar Esperar que as coisas Se resolvam Aqui Economicamente Agora que eu consertei Meu porto Basta agora A Grã-Bretanha Querer Acabar Com o meu Comércio Marítimo Também Por isso que eu acho Que eu vou tentar Negociar uma paz Com eles aqui Eu vou ficar tentando Até eu conseguir É Vamos lá Inquisita paz Não vou dar Nenhuma região Não sou louco Tecnologia Vou dar umas duas Aí pra eles E vamos embora Ah Não 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 aceitaram Não Eles não querem Aceitar Estados Unidos Vamos lá Salia comigo Não Não Eles também Não querem Aceitar Enfim Essa campanha Eu tô bem Sozinho Sem ninguém Pra fazer Comércio Também Me resta Ficar recrutando Tropas Nas províncias Unidas E ir pra cima Deles Marchar pra cima Deles Eles tem um Exército Bem grande Amsterdã Eu preciso De De tropas Melhores Eu tenho Cavalaria Provincial Regimento De cavalaria Deixa eu ver Qual que é Melhor 9155 912 Essa daqui É melhor Vou recrutar Uma unidade De cavalaria E eu já tenho Que fazer um Ataco Planejado Já tá passando Da hora De eu atacar As províncias Unidas Tomar Amsterdã E eles tem Algumas colônias Também Na América Talvez Tomar as colônias Deles E já vou Dar uma olhada Aqui De quebra Na missão Da nova Espanha Eu tenho Que tomar É Eu tenho Que tomar Algumas regiões É Trinidad Tobago Texas E Curaçal É isso mesmo Alguém já tinha Me falado As três regiões Certinhas Mas eu só Não me lembro Quem Tem que tomar Aqui Texas Trinidad E Tobago Que é de quem? Trinidad E Tobago E Curaçal Trinidad E Tobago Ah Tá aqui É de uma facção É dos piratas E Curaçal Ah É das Províncias Unidas Interessante Eles tem Duas tropas Só aqui dentro Talvez não seja Um desafio Tão grande Eu tomar Essa região Não Mas Isso daqui Eu vou ver Mais pra frente Até porque Eu quero ter Um porto Aqui Ah Eu tenho Um porto Aqui Então vamos Tentar Transportar Meus navios Pra cá Eu vou tirar Esse navio Daqui Parar de ter Medo Dos ataques Dos piratas E Já Transporto Esse navio Pra cá E talvez Algumas tropas Recrutadas Aqui em Havana Eu já Consiga Tomar Curaçal Logo Assim que Eu atacar Amsterdã Assim eu posso Tomar as duas Ao mesmo tempo E dar uma Grande dor de cabeça Pra Holanda Mas isso Vai ser Das próximas Vezes Eu vou jogar Mais esse turno Aqui Vou encerrar O vídeo Que eu acho Que ele já Ficou grande Tô tentando Fazer um vídeo Talvez de meia hora Vamos ver Nápoles Simplesmente Não tem Nada Pra eu fazer Pra não falar Que é nada Tem pouca coisa Por exemplo A mansão Do governador Em Nápoles É o que tem Pra eu fazer Em Milão Mas Aqui Em Gibraltar Também É a mesma coisa Dá um pouco De bônus De taxa Deixa eu dar uma olhada Em Portugal Em Lisboa Mas Lisboa É muita construção Militar Que Que tem E aqui É tudo Meio caro Ah não Até que não Até que o Observatório Real Em Madri Não vai ser tão caro Não vai aumentar A felicidade da população Acho que eu vou fazer Beleza Observatório Real Vou mudar o turno Não vou mudar o turno Não Ainda não Não pode mudar o turno Agora Lembrei do General Xeroqui Ele tá aqui Eu vou Vim aqui E vou tentar Matar ele Já que a ordem Pública Da minha cidade Tá boa Mas acho que eu nem Vou entrar na batalha Vou lutar automático Mesmo Aqui ó Doze Ele perdeu onze E beleza Já era o General Xeroqui E agora sim Próximo turno Eu volto pra cidade Que eu acabei Com essa ameaça Xeroqui E tenho que reparar E tenho que reparar Também a minha Construção Beleza Agora sim Agora eu posso mudar o turno Com a consciência limpa E tranquila Vamos lá Eu já vejo Minha economia E vou encerrar O vídeo por aqui Para a próxima parte Mandar ele correr E a Grã-Bretanha Não mexeu Com os meus portos Ótimo Continue assim Temos aí a França Me ajudando Como sempre Uma ótima aliada Temos a Áustria Holanda Prússia A Prússia Tá em guerra Com as províncias unidas Mas eu já tentei Fazer aliança Com eles E eles sempre Recusam-se Temos aí a Rússia Que tá movimentando Bastante exércitos Suécia Confederação Marata Nova Espanha Vem andando Por aí também Eu já tenho que Planejar Mais ou menos A conquista Da vida de Bexar No Texas Porque faz parte Da missão Da Nova Espanha Já é um incentivo A mais Para eu tomar ela Olha a Gênova Bloqueando portos De Veneza Estados Bárbaros Andando por aí E Foi recrutado Um Gentleman No Marrocos Talvez ele chegue Na Universidade de Lisboa Até mesmo antes Aqui É interessante Que Os agentes São recrutados Sem você Querer que eles sejam Que que é isso Meu Deus do céu O cara vai dar Volta no mundo Para chegar aqui na Para chegar aqui na 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 Península Ibérica Vamos ver o que eu posso Fazer com ele Tá Foi recrutado Opa Alguém morreu Juan Núñez De La Penha Gentleman Era o cara Que estava aqui Em Em Portugal Aqui em Portugal Não Aqui na Universidade De Madrid Ele morreu de Caos naturais Então esse vai Substituir agora Continuar pesquisando A tecnologia Que ele estava pesquisando Não Não Já consegui Pesquisar Uma Pesquisei as Baionetas Então eu vou mudar Um pouco a tecnologia E já encerro Essa parte Não posso esquecer A tecnologia Isso é fato A Universidade De Salamanca Vamos ver Ring Baionet É mais um tipo De baioneta Seria interessante Improved Grenades Vamos ver Isso daqui É interessante Também A tecnologia Mais naval É Vai lá Isso daqui Vai diminuir Vai aumentar Um pouco o custo Do recrutamento Das unidades navais Mas vai diminuir A manutenção Das que eu já tenho Seasoning Então acho que Eu vou pesquisar ela Por agora Tá bom E Vou olhar meus ganhos Oh Finalmente Minha economia Respirou Então Para a próxima Parte Promete Então É isso Eu já vou Encerrando o vídeo Por aqui Se gostarem Do vídeo Clique no gostei Se não gostarem Podem clicar No gostei Sem problemas Mas se gostaram Mais ainda Adicione os vídeos Aos favoritos Aos favoritos Se inscrevam No canal Visitem o canal Do HannibalBR Que ele tem Batalhas legais De Run to the War No canal dele Tanto Batalhas online Tem bastante Como uma campanha Que ele está comentando No mode Europa Barbaronum Agora também É Entrem no canal dele lá E É isso então pessoal Espero que tenham gostado Dessa parte Falou Até a próxima